Ah, tudo beleza? Eu sou o Mad, e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês! Sim, gente! E hoje eu estou aqui mais uma vez no Adopt Me para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês! Sim, gente! Um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje, e o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje que é tão divertido assim? Olha só, pessoal! No vídeo de hoje, eu estarei mostrando pra vocês como ganhar o novo pet do dinossauro dourado! Exatamente, pessoal! Pra quem não ficou sabendo, tem uma atualização secreta aqui do Adopt Me dos dinossauros que saiu esses dias! E eu vou estar mostrando pra vocês como fazer um bug para estar ganhando totalmente grátis o dinossauro dourado lendário! Exatamente, pessoal! Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo aqui até o final, tá bom, pessoal? Acompanha até o final, porque é muito importante mesmo pra vocês estarem vendo como ganhar certinho, como fazer o bug certinho, porque senão não dá certo se vocês pularem a explicação, então é muito importante mesmo, tá bom? Então, olha só, pessoal! Uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, né? Queria estar falando pra vocês, né, pessoal? Estar acompanhando realmente até o final, beleza? Mas é isso, gente! E outra coisa também que eu gostaria de estar falando pra vocês é que, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram, exatamente, gente, eu tenho um Instagram que está aparecendo na tela pra vocês aí agora, pessoal! Então vamos fazer o seguinte, me segue lá no Instagram, me segue lá, tá bom? Porque lá no meu Instagram, pessoal, quem tem vontade de estar falando comigo, só estar, né, comentando em alguma foto minha, fazendo qualquer pergunta, dando uma curtida em alguma publicação minha, né? De mais precisamente, dando uma curtida na última publicação que eu postei, e comentando lá se você tiver alguma pergunta pra poder me fazer, beleza, pessoal? Porque eu sempre tento estar respondendo todos vocês, sem exceção nenhuma, beleza, pessoal? Sempre tento mesmo estar respondendo todos vocês, beleza? Mas, ok, pessoal! E outra coisa, olha só, que eu também queria falar pra vocês, né, pessoal? É que eu estou me programando, me ajeitando tudo perfeitamente pra poder estar jogando com inscritos! Exatamente, pessoal! Jogando com inscritos, né, pessoal? E eu vou estar jogando com vocês, pessoal, e algum dia da semana, E quando eu for jogar, né, eu estarei chamando vocês pra jogar lá no meu Instagram! Exatamente, eu vou estar convidando vocês pra jogar lá no meu Instagram! E aí vocês estarão entrando, eu estarei adicionando o nick de vocês aqui no Adopt Me, no Roblox, no caso, e aí a gente vai jogar junto e vai ser muito divertido! Mas pra jogar junto comigo, vocês têm que ser meus seguidores lá no Instagram, tá bom? E pra mim saber que você realmente me seguiu lá no Instagram, passa na minha última publicação, curte e comenta lá a palavra, é, demais! Comenta aí a palavra, demais! Tipo, legal, demais! Comenta aí a palavra, demais, tá bom? Demais lá no Instagram, comenta aí na minha última publicação a palavra, demais! Que aí eu estarei sabendo que você veio desse vídeo e que você vai poder estar jogando comigo, beleza? Então, ok, pessoal, olha só! E por último, né, pessoal, por último, eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês! Que é o desafio dos 5 segundinhos! E como que funciona esse desafio, pessoal? Vocês têm que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos! Exatamente, pessoal! Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos, é só comentar a palavra eu consegui aí nos comentários, porque aí eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então vamos lá, pessoal! Olha só! Quando eu falar a palavra já, o desafio estará valendo, tá bom? Então se preparem, se preparem aí, beleza, pessoal? Se preparem que o desafio estará valendo! Lembrando, tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, beleza? Então vamos lá, pessoal! 3, 2, 1 e valendo! 1, 2, 3, 4 e 5! E aí, pessoal, vocês conseguiram? Comentem aí, porque eu estou muito ansioso para saber se vocês conseguiram completar realmente este desafio, tá certo, pessoal? Então, beleza, gente! Belezinha, belezura! Olha só! Agora pronto! Eu vou estar indo procurando a minha casa aqui, que eu tenho que estar colocando meu pet para beber, dormir e comer, né? Deixa eu estar controlando algum apartamento, que eu já entro no apartamento e nem entro na minha casa! Deixa eu ver se eu tenho algum por aqui! Uma mansão de Hollywood que eu queria estar visitando... Não, mansão de Hollywood, já vi como é que é! Deixa eu ver uma casa que eu ainda não entrei dentro para saber como é que é! Deixa eu estar vendo... Essa daqui, eu quero entrar nessa mansão aqui, mas está trancada! Então eu vou entrar na casa de chocolate aqui, na casinha de doces! Vamos ver como é que é essa casa aqui por dentro, hein, gente? Será que é bonita? Vamos estar descobrindo isso aqui, hein? Deixa eu ver... Olha só! É bem aconchegante, pessoal! Nossa, é muito aconchegante essa casinha! Olha, a pessoa decorou bem, hein? Decorou muito bem! Tá de parabéns quem fez isso daqui, porque decorou muito bem essa casa, pessoal! Tá de parabéns mesmo! Olha só! Eita, meu pet tem que dormir! Pera aí, aqui, ó! Vem cá! Meu pet não! Meu ovinho quebrado! Que eu ainda vou checar ele nesse vídeo aqui para ver se vai vir o pet lendário! Será, pessoal, que eu vou ganhar o pet lendário nesse ovo? Eu espero que eu ganhe! Sério mesmo! Deixa eu ver se eu posso estar pegando aqui, ó! Olha, já posso pegar a moto do cavaleiro azul! Muito legal! Vai faltar pouco! Nossa, gente! Falta apenas metade! Falta metade ainda, pessoal! Pra mim tá ganhando o ovo dourado! Falta muita coisa, gente! É muita coisa, pessoal! Ah, não, pessoal! Falta muito ali, hein? Falta muito! Eu tô percebendo que vai demorar demais se a gente tá conseguindo esse ovo dourado, pessoal! Nossa senhora! Mas tudo bem! Não tem o que fazer, né, pessoal? A gente tem que estar esperando aqui, né? Sem mais e nem menos! Mas tá bom! Hum, deixa eu estar vendo... Tudo bem! Acabou! Agora sim ele tem que tomar banho! E agora a gente coloca ele aqui para tomar banho, pessoal! Vamos ver se já vai chocar um pet muito lendário! Que é o que eu quero! Um unicórnio! Por favor, que venha um unicórnio! Deixa eu ver, pessoal! Qual pet que vai vir, hein? Qual pet será que vai vir aqui, hein? Hum, não sei não! Tá quase lá! E será que vai ser já agora que vai chocar? Eu não sei se vai ser agora! É agora! Nem vou olhar! Nem vou olhar! Vou esperar o pet chegar aqui do meu lado! Vou esperar o pet chegar aqui do meu lado! Ó, 3, 2... 1... Ai, eu não olho! Eu não vou olhar, não! Ai, ai, eu não vou olhar, não! Vou olhar, não! 3, 2, 1... E vou olhar qual pet será que veio, pessoal! Fala que veio um unicórnio! Fala que veio um unicórnio! Ah! 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 Não! Não será possível, pessoal! Não será possível que veio um cão! Eu só perdi meu tempo, pessoal! Eu só perdi meu tempo! Achei que ele ia vir um pet lendário! Ai, que droga! Mas tudo bem! Não posso ficar bravo por isso, pessoal! Vai! Não posso ficar bravo por isso! Mas tá bom, gente! Eu vou estar indo lá no centro agora, eu vou falar pra vocês o que vocês têm que estar fazendo, né? Para esse bug de conseguir o dinossauro lendário funcionar, que é o dinossauro tourado, tá bom, pessoal? Então, vamos que vamos! Deixa eu estar vindo aqui pro centro primeiro, que eu não vou conseguir explicar pra vocês sem estar aqui no centro! Eu vou até tirar esse pet daqui, porque eu não quero... Eita! Deixa eu ver esse veículo aqui, ó! Verdade! Deixa eu ver se é um veículo bom! Deixa eu tirar esse pet aqui, que eu nem quero! Deixa eu ver se é um veículo bom! Eita! Eu não tô enxergando! Ah! Tá! É aquela moto que a gente anda com os pets! Aquelas motos americanas, né? Que os motoqueiros americanos usam, que fica sentado um do lado assim! Nossa, legal! Gostei, gostei! E ela é até que rápida, hein? Nossa, ela é bem rápida até, mas não é palha para o Douglas, né, pessoal? O Douglas aqui é um carro que... Olha só isso aqui, gente! Pelo amor, hein? Olha isso aqui! Dá meia volta na cidade aqui, ó! Em questão de segundos! Aqui eu tenho que já começar a fazer a curva daqui, ó! Que eu sei que eu vou trombar! Sabia! Sei que eu vou trombar! Não tem como não trombar aqui com o Douglas, pessoal! O Douglas é um carro que tromba muito! Deixa eu estar vindo pra cá agora! E agora sim eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Olha só! Vocês têm que... Ah, não! Eu quero! Eu quero! Eu quero esse ovo de Natal, pessoal! Nossa, eu quero esse ovo de Natal! O que será que vai vir? Ela rejeitou! Ela rejeitou! Ah, infelizmente! Tá certo! Deixa eu estar entrando aqui agora! Olha só! Vocês vão entrar aqui, pessoal! Mas pra isso, né? Pra estar chocando esse dinossauro dourado, né? Vocês têm que ter... Mais de 1450 bucks! Porque vocês têm que estar comprando um ovo real! Mas não é só comprar! Antes de estar comprando um ovo real! Vocês têm que estar colocando um código no chat! Que é meio que um glitch, tá certo? É meio que um glitchzinho! Você vai colocar no chat pra poder funcionar! Vocês têm que subir bem em cima aqui do ovo, tá bom? Como se fosse uma galinha! E sentar aqui assim! E aí, vocês abram o chat e colocam esse glitch aqui, tá bom, pessoal? Que é meio que um código, né? Vamos colocar isso aqui, ó! Code, tá certo! Espaço! E aí, vocês vão escrever o quê, pessoal? Vocês vão escrever aqui, ó! Vocês vão escrever isso daqui, ó! É conf... É complicado? É complicado, tá bom, pessoal? Olha aqui! É complicado, é complicado! Tá certo? Dessa forma aqui! Esse... E tudo isso que eu escrevi aqui, vocês vão estar escrevendo! Por quê, pessoal? Isso aqui é algo... É um glitch, né, pessoal? Um códigozinho! Que o gringo passou! Que é pra gente poder estar conseguindo chocar esse dinossauro antes dos outros! Vocês vão dar espaço, dois pontinhos e nick de vocês! Que é pra gente estar conseguindo, né? Estar chocando o pet do dinossauro antes de todo mundo! E agora a gente pode vir aqui e comprar o ovo, tá certo? Comprou o ovo, pessoal! Tem que ter a sorte, tá bom? Tem que ter a sorte! Continuando! Vocês têm que ter a sorte, tá bom, pessoal? Não é uma certeza que vai vir um pet lendário! Porque vocês têm que ter a sorte de vir um pet lendário! E esse pet lendário que vai vir vai ser o dinossauro, tá bom, pessoal? Foi o que o gringo falou, né, pessoal? Foi o que o gringo falou que vai vir um dinossauro, tá bom, gente? Nesse ovo aqui que vocês quando foram chocar, né? Mas pra isso vocês têm que ter sorte, pessoal, né? Porque pode acabar vindo um pet comum, né? Porque tem que esperar vir exatamente o pet lendário sem falta nenhuma, entendeu, gente? Sem falta nenhuma tem que estar vindo o pet lendário, entenderam? Mas é isso, pessoal! Eu espero que isso aqui dê certo pra todos vocês, tá bom, gente? Não tem palavra secreta nesse vídeo porque eu não estou fazendo sorteio, beleza, gente? Mas eu agradeço realmente quem acompanhou o vídeo até aqui pra poder estar conseguindo ganhar esse dinossauro, beleza? Realmente agradeço todos vocês que acompanharam até aqui, tá bom? Amo todos vocês! Então, ó, um forte abraço pra todos vocês, tá bom? Então, valeu, falou e tchau, tchau! Tchau, tchau!